E só kimono preto keiko Calça jeans rasgada, SB dunk low Power wave parte homem parte ódio Seu blitzquake disfarçado vaza, olha em summoners Drift, blizzard crap Tokens, o titânio, bominho, estrala DJ, só tome no casco de jacaré Laser ship, split up Tem camisa do Metallic, esquece do Megadeth Puleb de aço, quebra esse vaso Chibulei hambúrguer, skin do coffee Spot esses cara com mil megazord Se um de nós morrer, vai puxar o seu pé Meu time, meu plano não conta com a sorte Visão é turva, só fora da curva Atravessa a fumaça, tirando de giro Eu vou fazer ser desistido, só fecha Com a cara doca e a hambúrguer, acelerando Busa, frita, nude, Yoshimura Vandalismo digital, yeah Chigante, ferro, gangue do rengan Hayato, estrangeiro, sismo, mureme Piano é o seu e original O que é o seu e original? A gente só faz um Deus É o seu e original Já, a música é transmitido Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.